A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana prorrogou até o dia 30 de setembro os prazos de validade das credenciais de idosos e pessoas com deficiência para uso de vagas de estacionamento na cidade. A prorrogação é válida para as credenciais vencidas a partir de fevereiro deste ano. Conforme a Secretaria de Mobilidade Urbana, a medida foi adotada devido à pandemia de Covid-19. Para você obter mais informações sobre essa prorrogação e também tirar possíveis dúvidas sobre o tema, você pode acessar o telefone e o site da Prefeitura de Santa Maria que estão aí na sua tela. Esse telefone está disponível ao atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã à 1 da tarde. TV Câmara, a tela da cidadania. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti